Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da linda viva Equilibral. Eu sou o Leonardo Kafa e está no ar, mais um Equilibral News. Então já aperta o botão gostei e vamos começar na Assunta Breezy. What fala por mim em português e a legenda em inglês. O Ravishan Kister confirmou em entrevista que tem uma parceria com o Karebrow. Se você ainda não deixou o like, pois já deixa o like e vamos passar o vídeo agora. Vamos! Para o seu novo álbum de estúdio, o projeto deve ser lançado em breve. E aí, gostaram da notícia? Deixe sua resposta no comentário abaixo. Cris Brown comemorou o aniversário da sua filha com amigos e familiares no dia 29 de maio de 2021. Nova atualização de Karebrow no Instagram. Ele tem estilo. Não deixe de assistir os outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos na Assunta Breezy. Se você curtiu o vídeo, já sabe, aperta o botão gostei e compartilha as redes sociais. A vida é grátis. Não vai te custar nada na nada. Se você não é inscrito, está esperando o que? Inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a lenda viva Equilibral. O melhor conteúdo sobre o lendário Karebrow é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na Assunta Breezy. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Viver bem é aproveitar cada segundo que se tem. Deus te ilumine. Viver bem é aproveitar cada segundo que se tem. Deus te ilumine.